Ela Riu Ela Riu Ela Riu Dali pra frente a história começou a complicar Ela foi proibida embora e levou meu colar Até que mandou uma foto jurando que não foi o que Eu fingindo acreditar que tava muito bem Sei que quando olhar pra ele vai me desejar como ninguém Morena malora, você não me engana, eu sei que foi porque não E mesmo que for, isso não é bom pra lembrar Desse nosso romance, quando o peito apertar Você pensa em mim, tô pensando em você Tá difícil de te esquecer Morena, me encantei com seu jeito de olhar Paralizei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Me encantei com seu jeito de olhar Paralizei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Música 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 Música